Vamos lá, Espanha, trazendo pra vocês também um mini-review sobre o Avatar 2 The Way of the Water, o caminho da água, o caminho das águas em português, né? Quem não assistiu ainda, eu recomendo fortemente, vá ao cinema, vale muito a pena Assim como o primeiro filme, é um espetáculo visual O James Cameron evoluiu a captura das imagens, né? E a entrega também E a tecnologia 3D, lembram que ela iniciou mais ou menos nesta época, né? O James Cameron que foi responsável por aquela onda de vendas de TV 3D aí nos mercados E ele conseguiu fazer algo muito legal de novo Mas não tem uma evolução muito grande, né? O que você espera de uma história de Avatar, você vai ter a entrega ali Você vê que aquela mesma história, parecida com O Último dos Moicanos, né? Dança com Lobos, a história do cara que entra, integra com os nativos E acaba defendendo eles, né? Só que agora tem uma família também junto com eles, né? Então, também tudo que a tecnologia avançou aí nos últimos anos Pra entrega, né? De efeitos especiais e tal Se você gostou do primeiro filme, provavelmente você vai gostar do segundo Eu curti mais o segundo do que o primeiro, na verdade Eu achei mais interessante a trama, né? As coisas, os antagonistas Acho que ele tá ficando bom Quem sabe lá pro terceiro, quarto, quinto filme Vai ser um filme realmente extraordinário, né? Então, fica aí a dica pra você Que não foi ainda, ele ainda está nos cinemas Ainda faz mais ou menos um mês que ele foi lançado Não perca essa oportunidade de assistir esse filme Com tudo que ele merece, né? Uma tela grande, som bom E também usando óculos Porque o filme foi feito, né? Pra essa tecnologia 3D Este é o Pano Pitaco Este foi mais uma dica aí do filme Recomendo Avatar 2, Caminho das Águas Nos cinemas Muito obrigado pela audiência Beijo, Pano Vamos live É nóis Pano Pitaco